Música Foi lido em plenário durante a 66ª reunião ordinária o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva que dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e energia nos imóveis onde residam pessoas portadoras de necessidades especiais ou acamadas A nossa ideia é que as pessoas que realmente necessitam mais, obviamente todos nós, necessitamos de água e de luz Mas pessoas acamadas, com deficiência, muitas vezes é primordial que tenha aí energia, que exista água Por exemplo, se isso é um aparelho que precisa funcionar, um aparelho respiratório, uma medicação que ela precisa ou um banho que precisa ser tomado em uma determinada hora Então, essa lei veio justamente para proteger essas pessoas que muitas vezes estão em dificuldades financeiras Ou, por um outro lado, às vezes esqueceram de pagar alguma conta Então, na verdade, é proteger, mais uma vez, o direito essencial à água e à luz dessas pessoas Na justificativa do projeto, o parlamentar argumenta que água e energia são ainda mais essenciais para pessoas que se encontram em condições precárias de saúde O texto da norma indica que só receberá o benefício o munícipe que possuir apenas um imóvel O projeto não define como será feita a identificação dessas pessoas Nós deixamos isso em aberto justamente para o executivo ver qual o melhor jeito para regulamentar Porque nós temos que deixar isso aberto Um projeto que também, eu quero que vá para frente Obviamente, se os outros vereadores tiverem outras ideias que possam agregar, que possam sempre somar este projeto Mas, essa parte, vamos dizer, de regulamentação, cabe ao Poder Executivo Então, o Poder Executivo vai saber tratar melhor como identificar na conta ou na própria residência Ter algum tipo de aviso Então, essa parte fica para o Poder Executivo